Toda joia Beleza querida, beleza que falta, beleza que rambla perdida en el barrio latino del mundo Beleza de oro, beleza de nada, beleza de todo el pasado olvidado que llega otra vez Beleza de agua, beleza de fuego, beleza que piensa y que no se cuesta Beleza, beleza de luz, beleza de noche, beleza de todos los hijos que lloran sin nada comer Toda joia, toda beleza Toda joia, toda beleza Beleza divina, beleza perdida, beleza que fuera una vez calavera, beleza calera Beleza del mar, beleza de paz, beleza que toca mi alma profunda que llena mi vida Me voy pa' la batalla de este día cualquiera, aguanta Me voy pa' la batalla de este día cruel, aguanta Tu eres el componente, el que me falta siempre Tu eres mi dosciento mente, chapul y chao aquí presente Toda joia, toda beleza Toda joia, toda belleza Toda joia, toda belleza Toda joia, toda belleza Toda joia, toda beleza Norte, o homem, infinita maleza Esquina caliente, eu chego de repente Gravando minha sorte, minha mente demente Te conta o caliente, o que meu coração ressente Tu és o componente, o que me falta sempre Só como o vento, que tudo toca Toca e tudo está, mas tenta dar pica Só como o vento, que tudo toca Toca e tudo está, mas tenta dar pica Caralindia do Ceará Só como o vento, que tudo toca Toca e tudo está, mas tenta dar pica Caralindia do Ceará Só como o vento, que tudo toca Porque tudo está, mas senta-da wka São tudo a joia, bituda a beleza Não fome descontra lá de rees Não fome descontra lá de regras São tudo a joia, bituda a beleza But todo o está, mas senta-da wka Transcrição e Legendas por Query 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 Legendas por Query Legendas por Query Legendas por Query